Nós temos Abel Braga, porque o futuro técnico do Fluminense está antenado nos passos do Tricolor nessa Libertadores. Direto de Abu Dhabi ele já manda recados para o time. Então vamos saber ao vivo do futuro técnico do Tricolor, como está sendo acompanhar a equipe de longe. Abel, bom dia para você. Como é que você tem mantido contato com o Fluminense nessa situação da Libertadores? Abraço ao Lucas, abraço ao Vanessa. O contato é mais com o presidente, com o Celso. E acompanhando, né? Hoje aqui para mim vai ser mais um dia extremamente difícil. Eu vou tentar não mudar, fazer exatamente o que fiz no jogo passado. Assisti o primeiro tempo, acabou aí seis da manhã e fui dormir. Aí acordei, fui para o computador para ver o resultado, depois aquele resultado inédito. Hoje acho que não preciso de resultado inédito. Preciso de repente marcar um ou dois gols e não sofrer, que é o mais importante. Abel, como é que você vê a situação de dois jogadores? A do Emerson e também a situação do Souza, que está insatisfeito com a reserva? Olha, Vanessa, eu estou muito longe, entendeu? Nós estamos aqui numa situação, eu estou aqui a sete horas de diferença horária. Então, imagina a distância que eu estou de vocês e do acompanhamento daquilo que está acontecendo no clube. Mas, de primeira mão, tipo, o que você comentou que você acha do Emerson e do Souza? Dois jogadores que qualquer clube no Brasil gostaria de contar. Inclusive, o Souza, antes de ir para o Fluminense, ele estava aqui no Halaim e eu tentei trazê-lo para o meu clube. Que eu achei que são irmãos, aquela coisa toda. Mas, ele, havia uma situação particular, um problema, alguma coisa, teria que ir para o Rio de Janeiro. Aconteceu uma situação que acho que nem vocês sabem exatamente aquilo que aconteceu. Que eu também, da distância que estou, não posso manifestar. Mas, eu, como treinador, é um jogador que eu gostaria de contar imensamente. Ainda mais porque todo mundo tem um erro, tem uma falha, tem um deslize, mas o Fluminense é primeiro lugar. Então, se as pessoas, o presidente, seja quem for, julgou que o jogador tinha que se afastar do clube, pronto, a gente tem que aceitar, né? O limite do treinador é um. Quando começa o limite, a linha, na direção, o treinador, ele é empregado. Então, obviamente, o Edson também entendeu isso muito bem. Talvez não tenha tido qualquer tipo de, sei lá, de conduta em relação ao caso. O Sousa é outro, né? Outro grande jogador. Todo mundo gosta. Agora, o Sousa é o seguinte, porque isso aconteceu há pouco tempo com o Rafael Moura, agora acontece com o Sousa. O problema é o seguinte. Hoje me foi feita uma pergunta por uma rádio, tipo assim, Abel, esse problema do Sousa, que está insetifeito com a reserva, se o jogador, ele está insetifeito, ele chega para o treinador e coloca lá, não estou contente porque eu serve o time por isso, por isso, por isso, ou por que eu não estou jogando, o treinador vai e explica, isso não tem uma divulgação externa, pública. Então, esse tipo de situação passa despercebido. Então, impossibilitaria, você está me perguntando sobre isso. O caso do Ex, não. Foi diferente. Apesar que eu acho que poderia ser tratado de forma interna, mas, como você vai afastar um jogador do grupo, aí você tem que dar uma explicação à sociedade, de alterador, aquela coisa toda. Abel. Mas, no caso do Coisa, acho que ele não poderia se... Não está satisfeito de falar do treinador, cara. Não publicamente. Isso aí dá para o grupo. Agora, chegam várias perguntas aqui pelo nosso Twitter. E o Caio Machado pergunta, o Fluminense é o time com o melhor elenco da Libertadores? Você acha isso? O que você mudaria nessa equipe? Não, não mudaria nada. Eu não estou aí para mudar nada. Também não sei de falar se é o melhor elenco. Eu tenho certeza absoluta que o título da Libertadores ficará com uma equipe brasileira. Pena que hoje, duas das melhores equipes, o Cruzeiro e o Santos, irão se enfrentar quase com certeza. O titular do Santos não está decidido ainda, mas vão decidir na próxima vaga. Mas eu creio que o Inter passa, creio que o Fluminense passa e tenho quase certeza que um dos brasileiros será campeonato de Libertadores. Agora, a nível de grupo, eu acho que o grupo do Fluminense é tão bom como é o Cruzeiro, como é o Santos. Uma identificação maior em relação ao Santos, porque, ofensivamente, as duas equipes têm jogadores que fazem a diferença individualmente. Abel, existe um planejamento da diretoria em relação a uma transição do trabalho do Enderson para o seu trabalho? Quando você chegaria no Brasil, exatamente? O Lucas, eu não, 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 não tem transição. Isso aí, o dia que eu puder sair, eu saio, quer dizer, no fundo eu respondo as duas perguntas. Porque aqui, hoje, faltam 15 pontos a ser disputados. Nós temos 12 pontos na frente. Em cinco jogos, nós vamos três em casa. Então, para nós, o primeiro critério esse ano é o confronto direto terminar empatado, né? Com o segundo. A nível de saldo, a nossa diferença é de tipo 20 gols. Mas no confronto direto, tem quatro pontos contra eles, quando eles têm um contra nós. Mas não dá para contar, entendeu? E como eu não... Eu tenho que escutar aquilo que eles querem me falar, eu tenho que respeitar aquilo que eles querem, para depois tentar, tentar, de alguma forma, me desvincular um pouco antes. Mas isso não é garantido. A princípio, o campeonato termina 9 de junho. É a data que eu iria me ausentar daqui. Mas já há uma possibilidade de ter uma Copa, uma data vaga, que era da Ásia, como fosse os investidores aí. Como nenhum clube aqui se classificou para o segundo grupo. Então, estou tentando colocar uma rodada antecipada. Então, vamos aguardar, mas a nível de ida, não quero me mais fechar, porque seria imprudente a minha parte. Fabel Braga, obrigado. Você, então, vai torcer no primeiro tempo, para o Fluminense, depois vai dormir? Já está muito tarde aí, né? É, um abração para você e para a Vanessa. Agora, é duro, porque agora aqui vai dar uma hora da manhã, por aí, e segurar a onda até às 5, depois ver meio tempo, já não... Quando vem, tem uma hora, não dá para segurar isso. Mas vai correr bem. Eu acho que o importante, né, da maneira que ganha, é ganhar, seja 1 a 0. Ontem, não vi ninguém questionando a vitória do Santos. 1 a 0, é excepcional. É não tomar um gol em casa. Tchau. Tchau.